Oi, beleza? Tô aqui fazendo mais uma análise de um colecionável da minha coleção de paleontologia e dinossauros em geral Hoje eu resolvi tratar um pouquinho de uns livros que eu consegui e são livros de arte, né, paleontologia Desculpa aí pessoal, a minha voz, tô um pouco resfriado aqui Então, é... A gente tem aqui Dinosaur Art, The World's Greatest Paleo Art By Steve White Ele é editado pelo Steve White Ele tem a participação de vários artistas, né, de paleontologia Paleoartistas, né, contemporâneos aí que estão fazendo muito sucesso com o seu trabalho E outro livro que eu vou tratar no mesmo vídeo, rapidinho The Paleo Art of Julius Sotone Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Sotone, Sotone, sem eu ser Não sei direito como é que pronuncia Enfim, é... São dois livros O primeiro saiu... Esse daqui saiu, acho que se não me engano, ano passado É... Um livro excelente Vocês podem ver que ele é bem grande Um livro de ótima qualidade Ele tem essa... Esqueci o nome disso aqui Dust Jacket, em inglês Eu acabei de esquecer o nome em português É... Sobre capa, não sei Enfim Ela tem isso daqui que é ilustrado pela... Acho que se eu não me engano, Raul Martin Tá aí A capa do livro em si é muito legal É um acabamento bem... Bem... Bem forte Bem... De boa qualidade O meu... Sofreu um... Uma amassadinha aqui no transporte Mas, enfim Olhando no vídeo, talvez não pareça Mas essa... Essa parte mais clara aqui, né Do desenho Na verdade, o desenho ele não é branco Ele é quase que um... Um prata É um silza quase que prateado Assim... Remete um pouquinho ao metal Olhando em pessoa Dá pra ver É... Ele tem... Um acabamento excelente Vocês podem ver a capa... A capa dura Certo? Não vou... Claro Ficar mostrando todo o conteúdo do livro Vou mostrar... O geral só Né Só pra você poder ter uma ideia A contra capa do livro É um livro muito bom O meu tá um pouquinho judiada A... A... Desject aqui Porque... De tanto carregar pra um lado e pro outro, né Lendo e... Porque ele não é... É um livro de arte Mas não tem só desenhos, né Obviamente ele tem Muita informação Muita... Muito conteúdo Vocês podem ver A qualidade da... Das ilustrações É um... É um livro muito legal Se eu não me engano Tá aqui atrás O nome dos artistas Que participaram Né Você pode ver aí Maurício Anton Não sei... Talvez eu pronuncie errado o nome Eu não sei pronunciar o nome de todo mundo Mas... John Conway Julius Sotone Douglas Henderson Todd Marshall Raul Martin Robert Nichols Gregory Paul Luis Rey E John Sivic Eu não sei se tá certa a pronúncia do nome Mas... O que importa é a arte que eles produzem, né Então... Vocês podem ver aqui A gente tem umas ilustrações mais... Simplificadas na... No interior das capas A gente tem... Ilustrações... Extremamente bem feitas Coloridas Impressas em um papel muito bom Eu não sei que tipo de papel resquive Eu não entendo nada De gráfica De impressão, etc Mas... Vocês podem ver que... O livro é repleto de conteúdo Cheio de ilustrações Certo? Tem... Dividido em capítulos Cada capítulo fala da arte de um artista Desculpa aí que o enquadramento não tá muito bom, pessoal Tô segurando a câmera com uma mão aqui E folheando com a outra, ó Vocês podem ver O texto... Obviamente em inglês Né Fala sobre cada artista Artista Cada capítulo Fala sobre um artista Por exemplo Aqui começa Gregory Paul Então Tem as ilustrações dele no capítulo E vai ter uma entrevista Geralmente com ele Ele falando sobre a arte dele Como é que ele Desenvolveu a paleoarte Como é que ele trabalha Que tipo de médium Que ele usa mais Né Ilustração Tradicional Lápis Tinta Na tela Digital, etc Né Então a gente tem Diversas ilustrações E o legal é que o livro tem alguns fold-outs Que é como se fossem Pôsteres embutidos dentro do livro Né Fold-outs Fáginas de fold-outs Principalmente nas ilustrações Grandes do 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 Sotone Eu acho que do Aqui vocês podem ter um pouquinho de Noção da arte do Henderson É muito legal A iluminação que ele consegue Embutir nas obras dele Enfim Vou dar uma olhadinha aqui De ver se eu consigo achar um fold-out Aqui pra vocês verem É É um livro bem Bem caprichado Bem Não é tão caro assim não É Deixa eu ver os fold-outs aqui O livro Já vou comentando um pouquinho Sobre o próximo livro O livro do Sotone ali É um livro similar Foi Foi editado Né É Esse aqui foi editado Pelo Steve White Já o do Sotone Foi escrito também Né Então tem a participação Do White Na escrita Do Do trabalho Do livro E E Do Sotone Obviamente Que é o artista E as ilustrações dele Aqui ó Tem uma página fold-out Vocês podem ver ó Aqui é do Raul Martã Se eu não me engano É A gente tem uma ilustração aqui Que é da página seguinte Ó Você Pode Né Desdobrar aqui E Você tem Um mini poster Dentro do É um poster né Dentro do livro Claro que você não vai poder Destacar isso aí Isso vai estragar o livro Né Mas É um poster Não deixa de ser um poster E daí o legal é que ó Você Né Desdobra pro outro lado E continua uma outra ilustração Do outro lado né Aproveitando O mesmo fold-out É muito legal E A qualidade da impressão É muito boa Vocês podem ver que O livro é Muito bem impresso Pelo que eu tô vendo O papel não é um papel fino Não é um papel Fraco Vocês podem ver ó É um papel bem grosso Então o livro é É ótimo Eu adorei ter comprado Esse livro do Do Esse Dinosaur Art Deu pra aprender Uma porção de coisa Que eu não sabia Sobre os artistas Sobre paleoart Que eles produzem Como eles trabalham Né Então vocês podem Dar mais um Uma passadinha rápida O que eu vou dizer Sobre o O livro Do Xutone Eu não li ainda Certo Esse aqui do Dinosaur Art Eu li Adorei a leitura Gostei muito Aprendi uma porção De coisa nova Esse aqui acabou de chegar Eu resolvi fazer Esse review Por causa desse livro Que acabou de chegar É Eu abri ele agora há pouco Eu foliei o livro E percebi que ele é parecidão O estilo é Obviamente que é bem parecido Ó Ele tem uma capa Né Monocromática Com uma ilustração Mais um rascunho Né Do artista E E ele segue o mesmo padrão O mesmo tipo de papel Mesma qualidade de impressão É excelente Ele é menor Vocês podem ver Menorzinho um pouco Que o Dinosaur Art Mas a A quantia de páginas Não é muito diferente não Né Então vocês podem ver lá Ó Obras de arte De primeira qualidade E também tem aqueles Foldouts Então Você vai Eu só vou folhear Rapidinho aqui ó Que esse aqui saiu Faz pouco tempo Pouca gente ainda tem Então eu não quero dar muito Estragar muita Alegria do pessoal Que vai comprar o livro aí Mas ó Vou mostrar um foldout só Então Né Vejam aí Tem um foldout Acho que vão tirar o Dinosauros Isso dali E se não me engano A mesma ilustração Ó Terminou aqui Continua na próxima página A mesma ilustração Né Não é nem uma ilustração diferente É a mesma Você pode até Comparar aqui A mesma planta Aqui Continua se não me engano Enfim O livro é muito bom Pelo que eu estou vendo A qualidade de impressão Pelo menos a qualidade gráfica dele Tem muita coisa boa E tem bastante texto Também né Tem Menos texto Parece que Menos textos Que Que o Dinosauros Art Mas ainda tem textos Então é legal Ver o processo De criação dos artistas Esses livros Não custam muito caro Para quem curte paleontologia Isso aqui está muito Muito em conta Disponível no Amazon É Eu até consegui alguns Aí pro pessoal Ano passado Um Dinosaur Art Não sei quem pediu Mas no Amazon tem Então é isso aí pessoal Espero que Tenha dado uma ideia Do que o livro trata E se vale a pena comprar Né Se vocês gostaram Compre lá Dá uma É Dá uma chance Pro Pro artista E Enfim Né Curtam aí o meu canal Compartilhem E vocês sabem Como é que é O costume aí Beleza Até a próxima Tchau